Olá, gente! Eu me chamo Leonardo. Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu estarei reagindo ao novo single da Ariana Grande, né? A Ariana Grande lançou o seu primeiro single do novo álbum, que será lançado no final do mês, né? E eu tô bastante ansioso. Eu amei o último álbum dela, né? Que é o Thank You Next, né? De 2019. E eu espero que esse álbum seja ainda maior do que foi o álbum anterior dela, né? Sem muita enrolação, vamos pra esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos e vamos pra esse clipe. Shall we have breakfast together? Se inscrever no canal. A Ariana Grande cozinheiro, né? Agora a Ariana Grande patroa. Presidenta. Meu Deus, ela tá muito poderosa. Gente, ela tá ocupando vários cargos, né? Uau! Ela já passou por todos os desafios do dia, das funções que... Ela obteve, né? E agora ela vai descansar um pouco. E agora? Ela tá ocupando vários cargos. E agora? Ela tá ocupando vários cargos, né? E agora? Leiro até o mesmo tempo. Nhi, tchau. Entrou! Gente, eu amei esse clipe Eu acho que ela lidou com bastante elegância Todos os desafios, né? Desses cargos aí que ela teve A Ariana Grande tá linda, como sempre, né? Nesse clipe E a música eu também gostei bastante É bem contagiante, né? E, mais uma vez, né? Ela nunca decepciona Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal se você não for inscrito Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos E até o próximo vídeo Tchau!